E agora eu quero ver Você Quebrando até o amanhecer Mexendo com emoção Choca a mão pra cima e bate na palma da mão E agora vai se preparar Pra fazer tudo que eu mandar Você já bateu na palma da mão E agora eu quero ver você descendo até o chão Sai! Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 ch Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E agora eu quero ver você Quebrando até o amanhecer Mexendo com emoção Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E agora vai se preparar Pra fazer tudo que eu mandar Você já bateu na palma da mão E agora eu quero ver você mexendo até o chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Joga! Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Telefone pra contato 73-9988-9989 Portela Produções Alô, Jaguimbrother Vamos quebrando E agora eu quero ver você Quebrando até o amanhecer Mexendo com emoção Joga a mão pra cima e bate na palma da mão E agora vai se preparar Pra fazer tudo que eu mandar Você já bateu na palma da mão E agora eu quero ver você descendo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Sai! Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Para a mão do quebrando Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Para a mão do quebrando Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Para a mão do quebrando Chão, chão, chão Chão, 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 chão Legenda Adriana Zanotto